4 a mais que o Grêmio, Rodrigo Reffner levanta essa bola na grande área, na direção do Vladimiro, e o toca-lhe a chance! Gol do Cruzeiro! Caiu o número 9! 24 minutos, primeiro tempo, veio por cima, veio do alto, cruzamento de lateral, lá da esquerda, veja só! O Reinaldo conseguiu o desvio de cabeça, e o Caiu atrasa a defesa, só cumprimentou para o fundo do gol! O Cruzeiro, lanterna no campeonato, faz o gol contra o Grêmio, gol do centroavante Caiu o número 9! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Grêmio!